Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre atualizar e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de atualizar Verbo transitivo direto e pronominal Tornar atual, moderno, tendo em conta a época em que se vive, atualizar os programas do PC, ou se atualiza, ou não acompanha os filhos. Adaptar as novas necessidades, atualizar um programa escolar. Verbo transitivo direto, intransitivo e pronominal Criar meios para que algo ou alguém se modernize cultura, intelectual, pedagogicamente, atualizar funcionários. Verbo transitivo direto Editar novamente alguma coisa, fazendo as alterações necessárias, atualizar um livro, um programa. Deixar com o valor atual, relativo à época atual, atualizar o valor do carro. Sinônimos de atualizar Atualizar é sinônimo de amodernar, modernizar, evoluir, alterar, melhorar, modificar. Definição de atualizar Classe gramatical Verbo pronominal e verbo transitivo direto tipo do verbo atualizar, regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. E agora irei supposed no canal,inis que passagem S Rome É след ippo � whether